Amanhã no Fantástico, as novidades do ano. Medicina, moda, política, economia, informática, os avanços da ciência. As vantagens da nova pílula anticoncepcional. O super laser fabricado no Brasil. Os robôs espaciais. A câmera fotográfica feita de plástico e de papel. O medicamento que vai revolucionar os transplantes de órgãos. O jeito de ser e de viver de Ari Fontoura. O coronel das rolinhas da novela Tieta. O ritmo afro-brasileiro de Lecy Brandão. O super campeão Mike Tyson e a luta contra o alcoolismo. Carro do futuro. Você vai conhecer um revolucionário modelo de carro. Semana, a crônica de Alexandre Garcia. As notícias do domingo no Brasil e no mundo. Fantástico, amanhã, oito da noite. Oferecimento Cheque Bamerindos. Dinheiro vivo, garantido e remunerado.